Trouxe para vocês o chimê de cinza e mais três podemos usar em pizzas, massas, risotos e como quiser. Olá, muito prazer, sou a doutora Lia. Aqui neste canal falamos de vários assuntos interessantes como advocacia prática, saúde e psicologia comportamental, culinária, saudável, faça você mesmo, dicas pet, também temas da atualidade e monetizamos 100% para os animais de rua. Vem para o canal. Lindezas, olha que lindos os chimês de cinza. Daqui a pouco vou falar um pouquinho mais deles. Aqui nós temos também o Porto Belo, que vocês já conhecem, o shiitake e o cogumelo Paris, que é o famoso champignon. Estou deixando aqui em cima para vocês receitas com cogumelos. E este cinza é um dos que a gente ainda não tinha trazido, é muito difícil de encontrar. Eu trouxe o branco, o preto e o salmão. E hoje vamos fazer o molho na própria panela, que se chama uma passata, né? Mais passata italiana. A única coisa é que eu não tirei a pele, tirei as sementes, mas não tirei a pele de um tomatinho. Estou deixando aqui para vocês também, na descrição, de como tirar a pele do tomate facilmente. Coloquei um pouco de azeite de oliva, cebola roxa, cebola comum e dois dentes de alhos fatiadinhos. Então, vamos deixando assim, olha, refogando rapidamente. E o shimei de cinza, já higienizei também, estou deixando o vídeo da higienização dos cogumelos. E vamos aqui colocar ele um pouquinho antes, porque ele é um pouquinho borrachudinho. Então, vamos deixar aqui uns dois, três minutos com a panela tapada, tá? E depois já vamos colocando os outros. No caso do shiitake, eu retiro o cabinho, que ele é um pouquinho mais durinho, mas pico bem e coloco aqui. E o próprio, o rodelão, né? Do shiitake, eu fatio ele. O Porto Belo e o Paris, eu corto em duas partes os menores e em quatro partes os maiores. Isso aqui vai ficar muito gostoso e uma receita muito versátil. Então, aqui eu vou colocar um pouco de sal rosa, também a páprica defumada, pode ser outra se você quiser. Pode ser a picante ou a páprica doce. E também um pouco de orégano seco, que estou usando aqui. Vai ficar super saboroso. Então, dá pra usar em pizza, também num dos pãezinhos do canal, também você pode usar numa massa, num risoto. Muito bom! Aqui eu tampo e em dez minutinhos. Olha, não baixei o fogo, já está pronto. Se caso, der uma grudadinha, coloca um fiozinho mínimo, só de água filtrada, né? Só pra soltar. Então, vocês vão amar. É uma mistura de sabores que fica deliciosa. Fiquem com Deus! Aproveite pra assistir as recomendações que estou deixando aqui nesta tela. Obrigado por assistir e um grande beijo!